Eu sou o João, eu estou trazendo mais um vídeo E hoje é a minha casa nova que eu vou gravar todos os meus vídeos nela do Minecraft Então, vamos começar Primeiro eu vou mostrar ela de fora Não é que eu acabei caindo ali Ela de fora não é muito bonita, mas... Vou até agora que vocês vão ver Então, vamos começar Eu construí, é dois dias Foram dois dias no Minecraft Que se passaram, ainda não vou construir na casa Então Aqui é minha cozinha, muito pequena Só que em outro episódio eu vou conseguir reformar ela Minhas comidas, reformalha Meu quarto aqui Ele é muito pequeno, mas também vai fazer a mesma coisa com a cozinha Dá uma reforma E... Aqui eu vou mostrar no final A minha televisão, não sei como sei direito Mas o bolo que eu fiz Então, eu vou mostrar isso aqui tudo Ah, e eu quero que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal Ativem o sininho e recebam todas as notificações do canal E sejam inscritos bem fiel E... Vocês têm que deixar seu like em todos os vídeos E... E... Passem lá no canal do Lucas Meu primo É muito legal o canal dele Então... Eu disse que eu ia vir aqui oito horas É a minha piscina O vídeo vai ser um pouquinho pequeno Olha... A minha piscina É também pequena Mas eu vou gravar muitos vídeos aqui Vou ter uma série De... Ah, survival Quando o meu primeiro Lucas Ele conseguir Instalar Nós vamos jogar junto Nós vamos fazer build battle Aquele jogo lá E outras coisas Então... O original é... A casa nova Ah! Toda hora eu caio aqui Nossa! Eu não conheço isso Então... Eu não conheço E eu vou deixar um vídeo Pequenininho por aqui Espero que vocês tenham gostado Nem que ninguém gostou Porque é muito pequeno E... Eu tô indo Fui! Eu não conheço Eu nem conheço Nós vamos fazer